Boa tarde companheiros da Casa Operária TV, começa o Correspondente Internacional, seu programa de todas as quintas, às quatro da tarde, ao vivo, no nosso canal. Já convido você a comentar aí no chat, a gente vai ler aqui o pessoal interagindo com a gente, curtir também o vídeo do nosso programa, a se inscrever no nosso canal, já são 89.500 inscritos, já já a gente chega à marca de 90 mil inscritos, tem um botãozinho aí embaixo do vídeo, inscreva-se, e do lado desse botão, tem o botão seja membro, para você se tornar membro da Casa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês, é um programa aí de apoio financeiro a nosso canal, a gente não recebe dinheiro dos capitalistas, nem do Estado, a gente é sustentado pela própria classe trabalhadora. E, além disso, também eu convido você a compartilhar o nosso programa aí nas suas redes sociais, todas as redes sociais onde você esteja envolvido, para compartilhar nas páginas, nos grupos, nas mensagens privadas aí com os seus amigos, principalmente para quem gosta de política internacional. Queria lembrar aqui que esse cenário é o cenário da análise política da semana, mas também o cenário do curso, o que foi o estalinismo, uma análise marxista apresentada pelo Rui Costa Pimenta, que tem hoje mais uma aula, décima segunda aula do curso, para tratar a respeito da organização das derrotas internacionais do proletariado mundial por parte da burocracia e a estalinista. No curso da última terça-feira, o Rui falou a respeito dos desastres causados pela política da terceira internacional já dominada pelo estalinismo na Alemanha, em 1923, na Itália, em 1924, na Inglaterra, em 1926 e na China, em 1927. Nessa quinta-feira, o principal assunto será a respeito da ascensão do nazismo na Alemanha e o papel que o estalinismo desempenhou para pavimentar o caminho para a ascensão do Adolf Hitler. Então, vocês podem assistir na plataforma do curso, no site universidademarxista.pco.org.br. Lá você pode se inscrever no curso, caso não esteja inscrito, por apenas R$ 100,00. Você vai poder assistir as aulas daqui para frente, são 16 aulas, ao vivo, todas as terças e quintas, além de poder assistir também as gravações das aulas anteriores que ficaram disponíveis para você durante seis meses. E, além disso, temos também no site a Enciclopédia Marxista, com centenas de verbetes, a Biblioteca Socialista, com centenas de livros, para você acessar à vontade também. Isso está dentro do valor do curso, para você poder estudar realmente, ter uma formação política marxista. Bom, vamos falar já do nosso principal tema, que é a Espanha. A Espanha vem acentuando cada vez mais o seu caráter ditatorial do regime político espanhol. Nos últimos meses, diante de uma crise gigantesca que envolve o governo de frente popular espanhol, encabeçado pelo PSOE na aliança com o Podemos, com a Esquerda Unida, com o Partido Comunista Espanhol, com apoio da esquerda, de parte da esquerda catalã também, e dos países que são dominados pela Espanha, como um país básico, os militares espanhóis da reserva, a gente já falou aqui, inclusive, no correspondente internacional, vem articulando aí planos golpistas. E os militares da Espanha, a gente sabe que eles são tão fascistas ou mais até que os militares brasileiros, uma vez que eles foram o sustentáculo principal do regime franquista, que governou a Espanha por 40 anos no século passado, e que são ainda hoje defensores do Francisco Franco. Além disso, o Vox vem crescendo bastante, conseguiu vagas no parlamento espanhol nas últimas eleições legislativas, mais de 50 vagas, e o movimento de rua também fascista vem crescendo. Recentemente, houve manifestações em homenagem às combatentes fascistas espanhóis que lutaram na Segunda Guerra Mundial ao lado de Adolf Hitler, nas ruas da Espanha. Ao mesmo tempo, o próprio Estado espanhol, por meio do judiciário, vem organizando um fechamento de regime com uma repressão muito grande a qualquer um que se oponha, de alguma maneira, à monarquia espanhola, como foi o caso do rapper Pablo Hassel, que foi condenado à prisão, porque nas letras de suas músicas havia críticas ao regime político espanhol, particularmente à monarquia. Bom, vamos falar sobre isso com o nosso correspondente em Barcelona, Cataluña, companheiro Claudio Martini, que está por dentro de tudo o que ocorre aí, um cenário, inclusive, complexo da política espanhola, uma crise gigantesca já há anos, envolvendo tanto a esquerda institucional espanhola, como a extrema-direita, como a direita tradicional e os separatistas, especialmente da Cataluña. Você está por aí, Claudio? Boa tarde. Boa tarde, Vasco. Boa tarde a todo mundo. Beleza. Para você, Jair, boa noite em Barcelona. Queria que você falasse, aproveitando que você está em Barcelona, a respeito das eleições parlamentares na Cataluña, porque é um cenário até um pouco complexo, mas se você pudesse explicar de uma maneira geral para a gente que está aqui no Brasil, queria que você falasse um pouquinho sobre o que está acontecendo aí no cenário institucional no Parlamento catalão. Aqui, essas eleições, elas são bastante... têm um caráter bem excepcional. Primeiro que elas acontecem debaixo de um governo de frente ampla, no cenário federal, que o governo do PSOE está com um amplo apoio, que vai quase desde a extrema-esquerda, mas com toda a esquerda. Inclusive, na véspera da eleição, ele estava apoiando o Vox mesmo, elogiando o próprio Vox. Então, ele consegue o apoio desde a esquerda do Podemos e apoia até o Vox. E são umas eleições que acontecem no meio da pandemia, uma situação bem crítica que está aqui, um dos piores momentos da pandemia, e também umas eleições que estão sendo forçadas pelo judiciário, que foi o judiciário quem destituiu o governo da Cataluña e o judiciário quem obrigou essas eleições no meio da pandemia. Não foi um acordo político como acontece normalmente, os partidos entram em acordo, podem destituir o governo, mas nesse caso não, foi o judiciário que interferiu para que ocorressem essas eleições, inclusive forçando essas eleições no meio da pandemia. E, ao mesmo tempo, com a prisão do Pablo Hassel. Então, acontece tudo junto aqui. Claudio, a gente tinha comentado em um podcast recente, em um episódio recente do podcast O Mundo em Uma Hora, a respeito das eleições na Cataluña, que tem uma parcela da esquerda, que é o Partido Socialista Catalão, que é praticamente a filial catalã do Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, que estava falando em fazer, inclusive, a possibilidade de uma frente com o Vox, que é o partido de extrema-direita. queria saber de você se a esquerda catalã, se existe aí na Cataluña uma esquerda, pelo menos uma esquerda mais radical, não digo revolucionária, mas pelo menos mais radical, que propõe uma luta pela independência que passe, não apenas pelo parlamento catalão. E, além disso, a questão do Vox, como que o Vox pode ter alguma força no parlamento catalão, se ele é contra qualquer tipo de direito do povo catalão? Aqui tem as CUPs, que é um partido cujo nome é homenagem ao Partido do Salvador Allende, que é candidatura de unidade popular. Eles têm um discurso mais à esquerda, mais socialista. Eles conseguiram apoio aqui nessas eleições da extrema-esquerda, do Partido Trotskista, aqui da Cataluña. E eles têm a característica principal é que eles têm a base de apoio deles dentro do movimento independentista, dos CDRs, que são os grupos que se formam para lutar pela República, que foi a forma de organização que levou adiante o plebiscito pela independência. E eles tiveram um crescimento expressivo aqui, bastante expressivo, mas que dobraram de candidatos. Mas eles tiveram um crescimento inferior ao Vox. Eles foram de... Se não me engano, de 5 para 9. Deixa eu dar uma... A CUP foi de 4 para 9 candidatos eleitos, mas o Vox foi de 0 para 11. Então, é um crescimento assim que foi... É explosivo o crescimento do Vox, embora a situação seja totalmente diferente, porque o crescimento do Vox se dá com um undimento, com o desmoronamento dos partidos da direita tradicional. Então, os votos do Vox vêm da direita. E o crescimento das CUPs, que é esse partido mais de esquerda, ele não se dá com um undimento dos partidos de esquerda. Então, é uma situação bem diferente nesse sentido, mas não deixa de ser... É muito complexa a situação aqui, na verdade. Cláudio... E eles têm essa base eleitoral, assembleária, mas agora eles são uma força fundamental para formar governo. Com esse crescimento, eles são determinantes para a formação de governo aqui com essas novas eleições. O Vox, né? Não, a CUP. A CUP, sim. A de esquerda. A direita não forma governo aqui de nenhum jeito. E a respeito da questão da direita, houve mais alguma movimentação aí por parte dos militares indicando algum tipo de possibilidade de golpe? E, além disso, como é que está a extrema-direita nas ruas? Eu vi que essa semana aqui teve uma manifestação de grupos neonazistas, franquistas, fazendo uma homenagem aos combatentes franquistas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Houve manifestações ali com a famosa saudação nazista que os franquistas fazem, utilizando, inclusive, suásticas. Como é que está a situação da extrema-direita com relação aos militares e também nas ruas da Espanha? A situação aqui na Catalunha a gente não vê a presença da extrema-direita. Nas ruas aqui é bastante difícil. Mas o que a gente verifica é isso, justamente, ter uma ampla divulgação dessas manifestações da extrema-direita que, embora não sejam grandes manifestações, elas são muito agressivas, como são criminosas, na verdade. São manifestações criminosas e você não vê nenhum tipo de interferência, de repressão. Elas são abertas e são amplamente divulgadas, inclusive. Ao passo que o Pablo Hessel, ele está indo à cárcer pela liberdade de expressão, porque ele simplesmente disse que o monarca aqui é um ladrão e é comprovado isso. E as manifestações em defesa dele estão sendo amplamente reprimidas. Inclusive, uma pessoa perdeu um olho aqui na repressão policial, uma mulher perdeu o olho. Então, a diferença de tratamento é irritante. É importante a gente ouvir esse comentário de que a extrema-direita na Espanha é que, pena que a gente não tem o vídeo aqui, mas nessa manifestação dessa semana, eles estavam fazendo os gestos nazistas, franquistas, utilizando suásticas, falando dos judeus, inclusive. nas ruas ali e realmente não aconteceu nada. Na Espanha, Cláudio, é proibido o franquismo, é proibido fazer gestos nazistas, utilizar suástica, alguma coisa assim, ou não? Bom, a proibição aqui é relativa. Não é criminalizado, como na Alemanha. Não é permitido em lugares públicos, mas existe. Tem muitas... ainda há muito monumento com franquismo, mas não chega a ser criminalizado. Sim. E aí, é uma... Isso daí é uma expressão, esse fato de não existir nada disso por parte do Estado espanhol, mas demonstra que, na verdade, a transição do regime fascista para o que eles chamam de democracia que existe na Espanha foi uma transição totalmente controlada pela burguesia, pelo imperialismo e pelos próprios franquistas e fascistas. tanto é que o regime espanhol durante uma boa parte do tempo foi governado pelo PP, que é um partido da direita tradicional, só que herdeiro do franquismo. Então, como você falou, vários monumentos em homenagem aos franquistas existem na Espanha. É uma coisa até pior do que aqui no Brasil, que existe uma fachada um pouquinho maior de que houve um certo combate aos militares, embora os militares não tenham sido punidos aqui no Brasil. Agora, queria que você explicasse um pouco aqui para a gente, porque no Brasil não foi noticiado, nada foi falado a respeito do caso do Pablo Hassel. Queria que você falasse o que ele fez realmente para ter sido condenado, onde que ele se expressou, o que dizia a música dele, qual que é a pena que ele recebeu e qual que é a justificativa. A justificativa é ofensas à dignidade do rei, da monarquia. Aqui tem, chama a lei da lei da mordaça, que foi justamente o PP quem fez essa lei, que o PSOE agora deveria ter derrogado faz um ano desde que ele entrou, era uma promessa do PSOE, mas não foi tocada. É proibido falar mal da família real, mas o próprio rei está fugido do país, ele está sobre investigação e é comprovado. Não só o rei, toda a família real tem os casos de fuga do país por corrupção. Então, ele fala claramente, ele é um rapper, então ele fala como nenhum político fala, ele fala diretamente os Bourbons, que é o nome da família real, são os ladrões, e ele fez uns, foi a fiscalia, que a fiscalia é o... Ministério Público, procuradoria, ministério... Entrou com uns twitters e a música dele, ele foi a julgamento e ele reafirmou o que ele falou, ele falou que não falou nenhuma mentira. Tudo o que ele disse está nos jornais e realmente. aí ele foi condenado e se refugiou em uma faculdade de vida e foi... foi preso por força. E agora está tendo uma onda importante de manifestações, de... Bom, deu um... Está meio ruim seu interesse. Deu uma pipocada, mas deu para entender. As manifestações foram muito... e a participação nas eleições foi recorde de abstinência. Claudio, faz assim, se você estiver ouvindo a gente, sai do programa e entra de novo no mesmo link para ver se melhora seu... seu sinal. só a respeito disso que você falou, é uma coisa que serve de lição para a gente aqui no Brasil. Porque o que o Pablo Rassel fez na música dele? Ele criticou uma instituição do Estado que é a monarquia, que é a principal instituição, na verdade, do Estado espanhol. e exercer o seu direito à liberdade de opinião, ele acabou sendo enquadrado em uma lei, na lei da mordaça, como o Claudio falou aqui. Isso daí é muito parecido com o que a gente vê aqui no Brasil. A gente viu essa semana um deputado bolsonarista, fascista, mas, de qualquer forma, ele tem também o direito à liberdade de expressão, até por ser um deputado queira a gente ou não, ele, pelo menos, teve apoio de uma parcela da população para entrar na Câmara dos Deputados. Já o Alexandre de Moraes, que mandou prender ele, não teve apoio de nenhuma parcela da população, não foi eleito por ninguém ali no STF. O deputado, ele disse que sonhou que os ministros do STF teriam apanhado e tudo mais, e, por causa disso, foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, lei criada pela ditadura, por ataque a uma instituição do Estado, supostamente em violação à Constituição, embora a Constituição garanta plenamente o direito ali, pelo menos na teoria, do cidadão de expressar a sua opinião e, ainda mais, um parlamentar. e aí a gente pode fazer uma comparação. Um é de extrema-direita, outro é um rapper qualquer aí criticando uma instituição de extrema-direita que é a monarquia, mas os dois caindo na mesma cilada, que é o ataque a uma instituição do Estado e, por isso, você é perseguido pelo Estado. Se a gente denuncia que acontece na Catalunha e a gente precisa denunciar muito, a esquerda brasileira, infelizmente, é uma esquerda que não é internacionalista, o internacionalismo dela resume-se ao internacionalismo golpista, como a gente vê o apoio ao Iaco Pérez no Equador, dizendo que a Venezuela é uma ditadura, etc. A gente deveria apoiar o rapper denunciar fortemente esse ataque a ele na Catalunha, ao mesmo tempo que a gente deveria denunciar os ataques feitos também pelas instituições do Estado brasileiro, que transformam aqui o Brasil em uma ditadura também, encaminhando, segundo a vontade dos golpistas, para o que é a Espanha. Então, esse caso do Pablo Rassel precisa ser muito noticiado e muito denunciado, porque é um crime muito pesado, uma censura muito forte, uma repressão violenta e criminosa contra a liberdade de opinião. Para a gente encerrar, Cláudio, a sua participação, se você tiver alguma coisa mais para falar, pode fazer o seu comentário final. Eu concordo com você, Vasco. É importante divulgar essa questão da censura e também a defesa do posicionamento do Pablo Rassel. Acho que a gente devia explicar bem exatamente o que ele disse, porque, afinal, ele disse o que os políticos aqui não dizem. é uma coisa que está começando, ele ganhou uma grande força política agora, está tendo muito apoio aqui. Então, a gente vê um cantor, um rapper, sendo muito mais combativo do que a esquerda espanhola, que também é uma coisa muito parecida aqui no Brasil. A esquerda defende, na verdade, de cunhas e dentes as instituições ditatoriais do Estado e quem a gente vê aí sendo até mais radical que a esquerda e acaba sendo punido por isso é pessoas da população comum. Bom, muito obrigado, Cláudio, pela sua participação. Muito importante informações e também análises sobre o que acontece na Espanha e na Cataluña. certamente a gente vai acompanhar direitinho o que está acontecendo aí, porque é uma coisa gravíssima e que interessa aos brasileiros também, é um cenário preocupante. Muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo aqui quando você puder participar do correspondente internacional e boa noite para você aí em Barcelona, Cláudio. Valeu. Obrigado, Vasco. Boa tarde. Deixa eu agradecer ao vivo comentando aqui com a gente, Raimundo Loyola, Arthur Freitas, Ernesto Abdala Filho, que contribuiu aqui com um super sticker, o Eduardo 50 também, o Moro suspeito, Lula eleito, Lula candidato vence, é o nome do perfil que está comentando com a gente, a Adriana Machado, nossa companheira também de Nova York, obrigado pela sua participação, Adriana, Magdo da Silva e a Carla Silva, que já já vai entrar inclusive de Birmingham aqui para falar com a gente um pouco sobre o que está acontecendo na Grã-Bretanha, o Arthur Freitas também está aqui, o Ernesto Abdala Filho fala que o correspondente internacional excelente programa, valeu, vida longa ao programa, muito obrigado, e ele que também mora na Espanha, o Ernesto Abdala, ele diz aqui que o rapper, o Pablo Rassel, foi preso dentro da universidade na retoria invadida pela polícia, uma coisa que a gente também pode comparar aqui com o Brasil. vamos fazer um giro aí com imagens e reportagens pelo mundo, vamos ver primeiro uma cena aí de protestos no Chile, onde manifestantes tacaram fogo aí, como já vem fazendo, incendiando o país contra, no caso, nas últimas semanas, se na Espanha houve aí a condenação de um rapper, no Chile houve uma repressão fortíssima, inclusive assassinato de um artista de rua, né, vamos ver a manifestação. carro de polícia sendo incendiado aí pelo povo chileno que está bem radicalizado no país. Já na Índia, os camponeses vêm fazendo, chegaram a fazer greves nas últimas semanas e continuam os protestos, né, envolvendo aí milhões de pessoas, inclusive. O Brasil, de fato, tem uma reportagem para explicar o que está acontecendo. Vamos ver. Milhares de camponeses que protestam na Índia há mais de dois meses seguem em sua luta, apesar da pressão intensa vinda do governo nacional e de forças direitistas. Os trabalhadores rurais pedem a revogação de três leis agrícolas aprovadas pelo governo do primeiro-ministro Narendra Modi durante a pandemia. Os pequenos produtores temem que as novas leis diminuam o preço de seus produtos e permitam a entrada de grandes corporações na agricultura. Desde o dia 27 de novembro, camponesas e camponeses estão acampados nos arredores da capital indiana, Nova Delhi, reivindicando que as leis sejam revogadas. Discussões com o governo não foram bem sucedidas, já que o mesmo se recusa a retirar as leis, mas apenas fazendo pequenas concessões. No dia 26 de janeiro, os camponeses realizaram um grande protesto com seus tratores dentro da capital. Em sua maioria, as manifestações foram pacíficas, com alguns poucos confrontos com a polícia. Nesse sentido, os organizadores dos protestos se pronunciaram contra a violência. Porém, os acontecimentos foram usados pelo Estado como justificativa para reprimir as manifestações. O governo tentou ainda despejar camponeses acampados próximo à fronteira da cidade de Ghazipur, no norte do país. Isso gerou ainda mais revolta entre os camponeses de toda a Índia, que lançaram novas mobilizações e receberam apoio de outros setores da sociedade. Na última semana, uma marcha de solidariedade aconteceu em Delhi e vamos ver o que diziam os manifestantes. A permissão policial havia sido obtida e essa marcha da sociedade civil foi convocada para os cidadãos de Delhi que querem mostrar seu apoio e solidariedade com os camponeses. Mas, como você pode ver, a polícia ergueu essas barricadas e colocou cunhinhos de água na rua. A polícia fala da Covid-19 como um problema, mas o governo de Modi faz o que quer nesse país. Eles fazem viagens e participam de comícios. Os camponeses continuam sob pressão. Enormes barricadas foram erguidas ao longo das fronteiras da capital Delhi. A internet foi cortada nos locais de protesto e existem relatos de que alguns grupos estavam tentando provocar os manifestantes, resultando em brigas. Enquanto isso, jornalistas que cobrem os protestos estão sendo indiciados. Um exemplo é o caso de Mandipunia, que foi preso enquanto cobria a manifestação nos arredores da capital indiana. A repressão vem despertando a indignação dos cidadãos ao redor do país. Por que não estão deixando as pessoas se manifestarem pacificamente? É uma pergunta honesta na mente das pessoas, já que o cidadão comum está começando a achar que os protestos dos camponeses estão sendo reprimidos. Muitos foram detidos pela polícia e continuam desaparecidos. Nenhum processo legal foi respeitado para prender os camponeses. As próximas semanas serão cruciais, já que os camponeses e movimentos populares de toda a Índia pretendem resistir às tentativas de repressão. Bom, o Brasil de fato também tem uma reportagem a respeito da situação dos sindicatos nos Estados Unidos que nas últimas décadas vêm sendo cada vez mais suprimidos pelo regime neoliberal. Vamos ver essa reportagem também. A União faz a força e o terror de muitos empresários americanos que investem verdadeiras fortunas em campanhas contra a sindicalização de seus funcionários. É o caso da Amazon, que vem espalhando cartazes e fazendo ameaças contra trabalhadores que querem se associar a uma entidade representativa. It's really wrong and it makes no sense. A lot of companies just do not respect their workforce and instead they're motivated by greed. They forget the humanity of the people who make them successful. Let me give you one example. Jeff Bezos and Amazon. if Jeff Bezos gave every single one of his employees a bonus of $105,000 he would still be wealthier afterwards than he was at the beginning of the pandemic. So what that says to me is Jeff Bezos and Amazon clearly could be doing better for their employees but they have chosen not to. it's not that they can't it's that they won't. De acordo com o Bureo de Estatísticas do Trabalho Americano em 2020 menos de 15 milhões de cidadãos ou 10,8% da população economicamente ativa dos Estados Unidos eram sindicalizados. Em 1983 esse número era mais que o dobro. Ironically the weaker unions become the more they're disliked in many ways by both workers and by by employers and the reason for that is from the point of view of an employer let's say you're in the grocery industry and only 20% of all workers in that industry are unionized well you're going to fight like heck against getting a union in your store because you'll be at a competitive disadvantage okay you'll be hey why are they after me when my competitors aren't unionized okay so you want to you want to you'll fight hard on the other hand if if in as in some countries either by law or by tradition when you have a hundred percent or ninety percent of all the workers unionized in the same industry say groceries well then the employer will say well it's just it's just the way things are I mean I'm going to have to pay the same wages as everyone else I'm not going to fight it Como os sindicatos estão cada vez mais fragilizados os próprios trabalhadores acabam não tendo interesse em se associar isso cria um círculo vicioso de sindicatos cada vez mais fracos e trabalhadores cada vez mais desprotegidos o que apaga a memória das conquistas alcançadas pelo movimento trabalhista There are so many things that unions are responsible for in life in the United States that includes paid time off it includes health coverage it includes pensions we have the weekend because of the union it's not a gift from the employer we have laws protecting against child labor that's because of the union the length of the work week is because of the agitation of the labor movement so it is benefit after benefit that we take for granted in the United States that would not have been there if it were not for the American labor embora a sociedade atire proveito de todos esses benefícios que são hoje negociáveis os sindicatos acreditam que ainda há muito o que fazer pelos trabalhadores locais the social contract should be that if people go to work as society wants them to they should be able to support themselves and their families as a result and in too too many cases that is not happening and it is why unions are so necessary just to make sure that people get what it is they deserve and that they're able to survive and they're able to support their families in the United States we're very sensitive to questions of race right and gender right and so companies Uber included you know are very quick to declare themselves equal employers of women or people of color you know and they put up signs and they give money to groups you know so and why do they do that well because there's a sort of public sentiment that will ostracize a company that is caught discriminating against women or people of color or people with alternative sexual orientations right right I don't know if that's the case in Brazil or not but it is in the U.S. very strong in the U.S. this does not extend to union to the working class to that companies which break the law to defeat unions are not shamed it's not a shameful thing it may be illegal but it's not shameful well we're going to talk a little bit a little bit going to the end of the program with Birmingham in the U.S. where is our dear friend Carla Silva to bring the news of how is the situation especially of the coronavirus in Britain in Britain Oi Carla tudo bom está me ouvindo eu acho que seu seu som está o microfone está mudo é continua continua mudo talvez 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 você tirando o fone de ouvido se você tiver com fone de ouvido ou colocando o fone de ouvido é a gente não consegue te ouvir bom vamos fazer assim produção ela você pode ficar sair do programa e tentar resolver e entrar de novo se der tempo a gente ainda bate um papinho rápido deixa eu agradecer aqui ao Carlos Alexandre Rezende que fala parabéns pelo programa obrigado companheiro pelo seu comentário vou fazer também acabou de ser lançado companheiros o site do jornal causa operária o jornal de mais de 40 anos que está nas ruas aí jornal impresso semanal do partido da causa operária agora também tem um site o site é jornal.causaoperaria.org.br o site ele serve basicamente para quem não pode receber o jornal ou não consegue encontrar o jornal impresso vocês podem fazer uma assinatura do jornal causa operária e vocês vão receber ele em pdf e também as matérias soltas para acessarem como se fosse o diário causa operária vocês podem acessar tanto pelo celular como pelo tablet pelo computador e basta acessar o site jornal.causaoperaria.org.br barra assinar para fazer a sua assinatura vocês também podem entrar em contato caso tenham alguma dúvida pelo telefone de atendimento do jornal causa operária online que é o seguinte 11 998 67 93 15 repetindo 11 998 67 93 15 e o site novamente jornal.causaoperaria.org.br barra assinar assim você pode ser um assinante digital do jornal causa operária e contribuir para a construção dessa imprensa revolucionária operária comunista de mais de 40 anos muita gente aqui conhece o jornal causa operária impresso o diário causa operária também essa daí é uma ferramenta é a ferramenta na verdade mais importante do partido da causa operária para levar a propaganda revolucionária aos trabalhadores para politizar os trabalhadores para mostrar aos trabalhadores o que está acontecendo no Brasil e no mundo para desmentir todas as manipulações da imprensa golpista para esclarecer os trabalhadores sobre qual é a política correta a ser seguida para organizar os trabalhadores nas fábricas em todos os locais de trabalho nas universidades nos locais de moradia para esclarecer também os trabalhadores que já militam ou já estão ativos em algum órgão da esquerda para unir a classe trabalhadora contra o golpe contra a burguesia contra o imperialismo então acesse jornal.causoperaria.org.br assinar entrou no ar hoje é uma notícia quente aqui e vocês podem ver a novidade da página do jornal causa operária impresso na internet valeu a Alisa Sakai também que está aqui com a gente ela que é da célula internacional do PCO e ela lembra aqui que a Carla que estava com a gente aqui tentando entrar vamos ver se ela consegue é também da célula internacional do PCO vocês podem entrar em contato aí com o PCO Europa no Facebook PCO América do Norte também temos páginas aí se você for de fora do Brasil ou se tiver contato com alguém fora do Brasil que quer aproximar a pessoa do PCO desta vez eu consigo acaba de enviar um super sticker muito obrigado pela contribuição desta vez eu consigo assim como o Carlos Alexandre Rezende também enviou um super sticker na verdade ele enviou super chat é muito importante a contribuição financeira com a causa operária TV porque ela assim como o jornal causa operária o diário causa operária são os órgãos do PCO para levar informação para levar esclarecimento para politizar os trabalhadores na luta de classes contra a burguesia capitalista o Chemistry também comenta aqui aí sim já acessei aqui isso mesmo companheiro valeu a gente já está encerrando mas se a Carla estiver aí pelo menos ela pode trazer as novidades do Reino Unido para a gente agora você consegue falar com a gente Carla? Você me ouve ouve? ouve? ouve sim agora sim boa noite Vasco que bom eu tinha que pelo menos dar um recadinho uma boa noite né isso aí eu tenho boas notícias melhorou um pouco no número né hoje a gente teve a menor taxa de mortos desde a última vez que eu te falei não diminuía e hoje caiu para 454 mortos e só foi hoje mais 12 mil só né somente 12 mil e 57 casos e nós temos 16 milhões de cidadãos aí vacinados e aí o que acontece o Boris já quer começar a relaxar as medidas né do lockdown e a gente já viu esse filme né Vasco desde a primeira vez que eu vim aqui vamos ver como é que vai agora também né como na Espanha tem eleições à vista a gente vê o Labour já fazendo uma campanha super pelega né demagógica demais invista reconstrua e proteja o nosso país então vamos ver o que que vem por aí né e mas eu 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 presei estava prestando atenção na propaganda né matéria do Brasil de fato em relação aos sindicatos eu queria dizer uma coisa e pra quem está vendo esse programa também que mora no exterior procure seu sindicato da sua categoria procure porque é a reportagem eu não sei como que é a realidade nos Estados Unidos mas aqui os sindicatos eles estão indo atrás ontem mesmo teve uma plenária em espanhol pra poder todos os imigrantes latinos né que é a maioria dos trabalhadores de limpeza e das entregas poderem acompanhar então assim então os sindicatos estão buscando a extensão do auxílio emergencial então se você está vendo isso procure o seu sindicato e acompanhe também a causa operária a gente tem um programa análise sindical comando de greve e a luta ela é internacional a luta do operário né queria só deixar um recado Vasco ia falar que no dia 27 nós somos chamados todos para ir para a rua e o PCO Europa e América do Norte a gente vai estar fazendo um webinar é um pouco cedo às oito e meia horário do Brasil mas é procure as nossas páginas na rede social nas redes né Facebook PCO Europa América do Norte nós teremos um nosso companheiro professor Antônio Carlos um dos participantes e os outros participantes ainda são a serem confirmados mas é assim siga as nossas páginas nós também mesmo com o fuso horário acompanhamos a Universidade Marxista que ó tá sendo maravilhoso e domingo todo domingo às sete horas da manhã nosso grupo de estudo eu sei que é cedo para acordar aí no Brasil mas quem tiver fora do Brasil e quiser acompanhar olha lá nas redes a gente põe os fuso horários o link direitinho tá e é aberto você não precisa estar inscrito na Universidade mas eu tenho certeza que você participar com a gente você vai querer se inscrever porque ainda dá tempo é isso como é que tá aí? muito obrigado aqui a situação vamos ver se os sindicatos aqui no Brasil eles se movimentam de alguma maneira e para isso é preciso uma forte propaganda que nem a gente faz aqui na Causa Operária TV a Elisabeth Novi está aqui com a gente companheira sua aí da célula do PCO Europa participando também bom a gente vai já encerrando o programa já está dando o nosso horário queria agradecer a sua participação quem sabe aqui no próximo programa você participa mais tempo porque tem bastante informações bastante coisa para falar também do Reino Unido da Europa é muito importante também ter correspondente aí onde você está então muito obrigado seja sempre bem-vinda no Correspondente Internacional muito obrigado também a todo mundo que acompanhou a gente a gente vai ficando por aqui volta na próxima quinta-feira às quatro da tarde e você acompanha agora o J5 logo em seguida do Correspondente Internacional ao vivo tchau pessoal até a próxima Música Música Música